A revista Novo Tempo já está de volta e agora a gente vai para Silver Spring nos Estados Unidos para saber, é claro, das notícias internacionais. E quem traz as informações é sempre ele, Pastor Williams Costa Jr. Tudo bom, Pastor? Olá, Suzane e André. É um prazer estar aqui novamente para contar as boas e interessantes notícias da Igreja Adventista ao redor do mundo. Uma declaração oficial sobre a sexualidade humana foi aprovada pela Igreja Adventista do sétimo dia na América do Norte durante uma reunião de fim de ano. O documento expõe três princípios bíblicos. O primeiro é seguir o modelo de Jesus tratando as pessoas com dignidade e respeito apesar de suas escolhas. O segundo é confirmar a Bíblia como a única regra para nortear o modelo de casamento que deve ser heterossexual entre um homem e uma mulher e com relações sexuais somente após as núpcias. O último princípio diz que a Igreja deve promover a liberdade, proteger contra a marginalização social e conduzir pessoas a Cristo para que sejam perdoadas, redimidas e tenham vida nova. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a tuberculose agora divide a liderança do ranking com o HIV como os maiores responsáveis por doenças infecciosas no mundo. Resultados recentes mostram que a tuberculose, uma grave doença infecciosa nos pulmões, matou mais pessoas que o vírus da AIDS em 2014. A Agência Humanitária Adventista, ADRA, trabalha para controlar a tuberculose em países em desenvolvimento em todo o mundo. Gillian Bath, assessora da ADRA Internacional para Saúde e Nutrição, tem mais informações sobre os esforços da ONG. Como na maioria de nossos programas, trabalhamos na promoção e prevenção da saúde. É assim com a tuberculose, porque é uma enfermidade altamente curável. É parte de um extenso portfólio de atividades que desenvolvemos. Existe ainda uma coexistência de tuberculose e HIV em alguns pacientes. Por isso, nós fazemos programas de prevenção, tratamentos, busca de tratamentos, apoio, assim como no fortalecimento do sistema onde seja possível. Atualmente, nós não temos nenhum programa próprio de tuberculose, mas tivemos recentemente na Índia, Azerbaijão e países da Ásia Central. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia continua buscando com urgência professores de escolas primárias e secundárias para servir em Guam e na Micronésia. Em agosto, foi informado sobre a necessidade de mais de 50 vagas. Contudo, ainda são necessários 34 professores para trabalhar nas ilhas de Ebei, Chuuk e Iap. As vagas estão disponíveis por um período de 10 meses para voluntários que tenham entre 18 e 70 anos de idade. Os voluntários vão receber alojamento, um pequeno subsídio e seguro de viagem contra acidentes e doenças. Se você ficou interessado, visite o site adventistvolunteers.org e em seguida clique em Long Term e busque vagas urgentes na Micronésia e nas Ilhas Marshall. A última notícia de hoje é sobre um evento muito especial, o Congresso de Saúde Emocional, que será realizado de 13 a 17 de janeiro de 2016, em Orlando, na Flórida. O encontro reúne profissionais da área de saúde, líderes espirituais e pessoas interessadas em aprender mais sobre saúde mental. Uma das organizadoras tem mais detalhes. Ao longo dos últimos sete anos, a Igreja Dentista teve o privilégio de realizar o Congresso de Saúde Emocional. Este é um maravilhoso evento que reúne líderes da área da saúde e da fé para aprender como estender o Ministério de Cura de Cristo em suas comunidades. Haverá pastores, profissionais da área da saúde, pesquisadores, líderes de ministérios, líderes leigos e fiéis ansiosos para aprender como compartilhar esperança e simpatia. Faça planos para participar e reserve a data de 13 a 17 de janeiro de 2016. Entre no site www.emotionalwellnesssummit.com.br e inscreva-se. Isto foi tudo por hoje. Eu espero que tenham gostado. A NN volta na semana que vem, se Deus quiser. Com vocês, André, Suzane. Muito obrigado, pastor. E até a semana que vem. E no último episódio da série Sou Mais Adra, o destino foi Manaus. O projeto das lanchas Luzeiro tem cruzado a imensidão de rios da região para levar assistência aos moradores das comunidades ribeirinhas. E o convidado para conhecer essa realidade foi o cantor Marquinhos Maraial. Manaus é um ano de rios da região que nós possui mais de 2 milhões de habitantes. Embora tenha a estrutura de uma metrópole, é conhecida pelo rio, que dá nome ao estado, as matas fechadas e os animais característicos da região. Gente de sorriso largo, que mantém costumes e tradições de um povo abençoado pela natureza exuberante e água em abundância. E é no meio dessa beleza que nós vamos conhecer agora o projeto mais antigo da Adra no Brasil. A Lancha Luzeiro, uma embarcação que há mais de 80 anos vem trazendo esperança, assistência para toda a comunidade ribeirinha aqui da região amazônica. Esse projeto nasceu com o casal Hallwell, missionários adventistas americanos que perceberam a necessidade de levar atendimento para as comunidades ribeirinhas. Jesse era enfermeira e o marido Léo engenheiro. Para alcançar as pessoas ao longo de 40 milhas em rios navegáveis, ele projetou uma embarcação que seria o meio de transporte e, ao mesmo tempo, o consultório. A Luzeiro 1 foi inaugurada em 4 de julho de 1931. O barco media 11 metros de comprimento, por 3,5 de largura. E era também a moradia dos missionários em longos dias de viagem. E o projeto, que começou nos rios do norte do país, deu origem ao Hospital Adventista. Primeiro em Belém, onde o casal iniciou o trabalho médico-missionário. E em 1976, em Manaus. Quando se fala do projeto Luzeiro, as ações que o Luzeiro tem adotado, não tem como a gente esquecer de que toda essa estrutura em que hoje vocês estão, o Hospital Adventista de Manaus, se dar a partir do projeto Luzeiro, a partir do atendimento à população ribeirinha. A gente viu que, realmente, no histórico da instituição, nesses 39 anos, quase 40 anos de instituição, o hospital cresceu a partir das ações missionárias nas comunidades ribeirinhas. O projeto Luzeiro saiu dos rios, foi para uma pequena clínica, e hoje nós estamos numa unidade hospitalar com aproximadamente 12 mil metros de área construída e, com a bênção de Deus, iremos crescer mais ainda. Então, a gente tem, sim, muito a agradecer por esse projeto, o projeto Luzeiro. Na comunidade Rosa de Saron, a Adra mantém uma base de assistência e, uma vez por mês, um grupo de voluntários dá continuidade ao trabalho dos pioneiros e leva atendimento médico e odontológico para os moradores. Os ribeirinhos vivem em casas de palafitas, para se protegerem da cheia dos rios. Tem pouco serviço público, o transporte é somente de barco e a energia funciona por meio de um gerador, por quatro horas e somente à noite. É, pastor Heber, chegar nesse lugar aqui é um grande desafio. Mas para o senhor, que é o diretor regional da Adra, qual é o seu maior desafio? Como você pode ver, Marquinhos, a parte de maior dificuldade que nós temos aqui é a parte logística, que envolve custos e também os desafios da viagem. Então, como você pode ver ontem, nós tivemos algumas intercorrências. Desde o voo que chega atrasado, tudo isso traz dificuldades para a nossa logística. Então, um grupo teve que vir na frente. Tudo isso traz custos operacionais, que são custos financeiros e acaba trazendo um custo muito alto para o projeto. Porém, uma grande bênção que nós temos aqui é o voluntariado. O Amazonas tem um grande grupo de voluntários e pessoas do mundo todo vêm nesta região e decidem aqui dar o seu melhor, fazer a diferença na comunidade. E isso tem sido uma grande marca desse projeto. A experiência do voluntariado que a jovem Kelly, de 21 anos, está vivendo há pouco mais de dois meses. Depois de visitar a comunidade com um grupo de estudantes da Califórnia, nos Estados Unidos, ela resolveu voltar sozinha para passar um tempo nesse povoado. No começo, ela enfrentou desafios. Quando eu primeiro cheguei, eu tomei um banho e não havia água, né? Só pequena, pim, 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 pim. Eu tomei um banho assim, com pim, pim, pim. E eu fiquei na ducha. Meu Deus, vai fazer assim. Oito meses só ducha, pim, 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 pim. Mas eu falei com a mãe, ela arreglou para mim. Eu fiquei, ah, graças. Agora aí, você sabe, tomou banho. É muito meu. Essa pequena coisa. Mais difícil é a comida. Só peixe, farinha, arroz. Mas agora eu sei fazer bolo, pão. Eu aprendi como ficar sem sapato, jogar bola sem sapato. Trato peixe, pesco. Vou remando. Como fazer roupa, lavar roupa sem máquina. Eu faço. Minha roupa está aí, agora eu fiz ontem. E eu faço roupa sozinha. Eu aprendi tudo como viver. É completamente diferente. Além da mudança nas atividades rotineiras, Kelly ainda encontra tempo para deixar a sua marca nos moradores de Rosa de Saron. Os benefícios? Os dois lados experimentam. Eu trouxe a aula de inglês, tá? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Fazemos aula, duas vezes ao dia. Amanhã, criança, à noite, com os adultos, tá? Amanhã também dou a classe da cavaquinha. E depois jogar bola com eles e jogar e brincar com eles. Isso eu trouxe, tá? Mas o que eles me deram para mim é como comparar um pimpim de ducha com uma catarata de ducha, né? Eles me dão cartaratas de água, eu dou o pimpim. Impressionante esse desprendimento, né? E no próximo bloco, você continua conhecendo como funciona o trabalho das lanchas Luseiro em Manaus. Então continue com a gente aqui na TV Novo Tempo. E no próximo bloco. E aí